Olá pessoal, tamo junto Os verdes campos da minha terra Aguinaldo Timóteo Essa música é bacana pra caramba Se vocês quiserem, ela pega um fá aqui Só uma pestanha Baixo, baixo, baixo Cima, baixo, cima, baixo Um, dois, três Cima, baixo Cima, baixo Se algum dia A minha terra Eu voltar Quero encontrar As mesmas coisas Que eu deixei Voando o trem Para na estação Eu sentirei no coração A alegria de chegar De repente A terra em que nasci E correrei como em criança Os verdes campos do lugar Quero encontrar A sorrir Para mim O meu amor Na estação A me esperar Pegarei novamente Em suas mãos E seguiremos Busco emoção Dos verdes campos Do lugar Então fica entre Dó Bá e Sol Agora quem não quer pegar Quem não tá pegando A pestanha Se algum dia A minha terra Sol E eu voltar É Quero encontrar O meu As mesmas coisas Que deixei lá Quando o trem Parar Na estação Eu sentirei No coração A alegria De chegar De repente A terra Em que nasci Que correria E correria Como em criança Em verdes campos Do lugar Quero encontrar A sorrir Para mim O meu amor Na estação A me esperar Pegarei Pegarei Novamente As suas mãos E seguiremos Com emoção Os verdes campos Do lugar E é isso aí pessoal Verdes campos Aguinaldo de moto É muito boa Essa música É muito fácil De tocar E tem Nesse instante Em que eu espero Sempre a sonhar Na minha vida Grande Solidão E no sonho Eu consigo Transformar O frio Piso Do meu quarto Ele está falando Então Tem esse restante Mas aí Cabe a vocês Pegarem também A música Junto Porque eu já estou Mandando a música E a letra E tudo Só falta Somente um pedacinho Que é conversando Explicando Então galera Conto com vocês Para falar a verdade Eu não tenho muita vontade De fazer live não Porque A live a gente Vem As pessoas não deixam O like Tem que deixar o like Tem que assistir a live Quanto ela Não sei se a pessoa Estiver muito ocupada Eu até entendo Entendeu pessoal Mais uma live Às vezes eu coloco Um videozinho só E Vai Bastante Muito mais visualização Do que uma live Todinha Cantando 10, 20, 30 Música Entendeu Aí isso Às vezes Desanima a gente Obrigado a todos Tamo junto Obrigado